e fala galera mais um dobrador de ar para vocês aí tá eu vou deixar essa lâmina que tá aparecendo para vocês aí na descrição do vídeo e vou colocar um vídeo rápido aqui só para vocês observarem as telas deles aí passando essa mensagem sempre vai ser padrão esses dobradores de ar que eu tô postando para vocês eu normalmente eu não invisto tá mas eu tô repassando toda a prova que que eu recebo de e-mail prova de pagamento para vocês e aí é uma decisão de cada um quiser investir à vontade e não quiser investir passa para frente aí ver quem tem coragem beleza segue a prova de pagamento aí e um abraço esquece de curtir o canal em valeu tchau tchau